Quando tinha sido criado em laboratório, Frankstein não teve mãe. Isso lhe dava com preços, especialmente no dia das mães. Nesse dia, voltou no laboratório e pediu uma mãe biórica. Quando a viu, Prota ficou encantada e a deu um abraço com a planta rosa. Nossa, que abraço! Que criança ficou muito grande para lá. A mãe de Renan ficou com um suspiro. Como é dor de ser mãe de Frankstein. O que é dor? Acabou. Acabou?